Olha essa sobremesa deliciosa com apenas dois ingredientes. Vem comigo! Fazer uma receita gostosa, com pouco ingrediente e fácil, gente, essa receita eu vou falar pra vocês que eu acho que não tem como dar errado, gente, não tem mesmo, tipo, é muito, mas muito fácil mesmo. Eu vou utilizar dois tipos de gelatina, ou seja, duas gelatinas de sabores diferentes, mas se você não quiser, você pode fazer tudo com um sabor só e eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá pros ingredientes? Pra essa receita iremos utilizar quatro gelatinas, eu utilizei aqui duas de sabor morango e duas de maracujá, duas caixinhas de creme de leite e três xícaras de água quente, divididas em duas xícaras e uma xícara. Então vocês viram aí, né? Que simples! Então, por que eu falei que vocês podem utilizar a gelatina do mesmo sabor? A primeira camada é pura gelatina, ou seja, a gente vai utilizar dois pacotinhos de gelatina, no caso aqui, de morango e a gente vai misturar isso com duas xícaras de água quente. É só misturar tudo muito bem, mistura, mistura, mistura. Quando toda a gelatina estiver bem dissolvida, é só você pegar uma forma, essas formas de pudim, gente, que tem um furo no meio. A que eu tenho aqui em casa, ela tem 22 cm de diâmetro. Eu untei com um pouquinho de óleo, mas é bem pouquinho mesmo. E aí você despeja a gelatina lá dentro. E agora nós vamos levar pra geladeira e vai ter que ficar por mais ou menos umas duas a três horas, ou até a gelatina ficar bem durinha, tá? Aí, como a gente vai fazer a segunda camada? A segunda camada, a gente vai utilizar o creme de leite. Se você quiser a gelatina de morango também, não tem problema, você também pode fazer. Mas pra dar esse contraste, eu utilizei a de maracujá, que podia ser substituída por abacaxi, pra ficar da mesma cor, ou você podia colocar limão pra ficar verde, uva, enfim, gente, vocês podem colocar a gelatina que vocês mais gostarem e a combinação que ficar mais bonita aí pra vocês, ok? E pra essa etapa, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai acrescentar no liquidificador a água, que nesse caso aí é uma xícara, em seguida a gelatina do sabor que você quiser, no caso aqui eu utilizei duas caixinhas de gelatina de maracujá, tampa o liquidificador e bate por um minuto. Você vai ter que ver, gente, igual quando você mistura ali na mão. Você vai ter que ver que seu liquidificador tá todo limpinho, né? Não tem aqueles pelotinhos. Ele tá assim, já tá na hora de a gente acrescentar o creme de leite, que são duas caixinhas, e aí você vai bater novamente por mais um minutinho. Fez isso, eu já vou pedir o seu like, porque esse vídeo tá acabando já, gente. Aproveita e já dá like agora, né? Aproveita, comenta aqui se você gostou, né, de receita com dois ingredientes. Comenta aqui se vocês querem mais receitinhas assim como essa. E não esquece, hein, ativem o sininho, né? Depois que vocês se inscrevem, sempre tem que ativar pra vocês não perderem as notificações aqui do canal. Que toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira tem receita gostosa assim como essa. Agora, com o nosso creme já pronto, você vai retirar a sua gelatina lá da geladeira, verifica se ela tá bem durinha. Se tiver, você já pode acrescentar seu creme, né? Acrescenta todo o creme, deixa ele bem retinho, e aí, gente, não tem mistério. É só levar de novo pra geladeira por mais duas ou três horas, ou até que fique bem firme. Depois desse tempo, na hora de desenformar, você tem que, com a ponta dos dedos, né, ir deixando o ar entrar na forma, tanto nas laterais quanto na parte do meio. Eu acho, gente, essa parte, a única parte difícil, porque pra desenformar, às vezes, tem umas coisas que é difícil, né? Você tem que deixar entrar muito ar. E no meu caso aqui, eu não tava conseguindo desenformar muito bem, eu demorei um pouquinho. Aí, é só você colocar um prato e virar essa gelatina em cima, e já pode saborear. E olha que lindona ficou a nossa sobremesa de dois ingredientes. Fico por aqui com a Hora da Maldade, e espero vocês na próxima gostosura. Olha, gente, coisa mais linda. E o bom é que essas camadas, elas ficam perfeitas, é uma delícia. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.